O que que você sentiu a primeira vez que você viu o filme? Fiquei apavorada. O primeiro pulo da Triss, você fala, caramba, o que que é isso? Onde que a gente tá? Matrix é um verdadeiro fenômeno da cultura pop. Há 20 anos, as irmãs Wachowski contaram a história de um jovem programador atormentado por pesadelos, que começou a duvidar da própria realidade. Com a ajuda de uma hacker e de um conspirador, Neil descobre que toda a humanidade está escravizada por uma máquina com inteligência artificial. Nós viveríamos numa realidade manipulada. São múltiplas realidades, mas o que o espectador vai entender da Matrix vai ficar com ele depois. O enredo de Matrix é cheio de referências e influências. De cara, a que mais me chamava atenção era Ghost in the Shell. Foram direto na fonte, o anime, as animações japonesas foram uma inspiração. Até que o próprio código ali, ele tem algumas coisinhas, não são só números subindo, ele tem uns ideogramas japoneses escondidos ali no meio. Sweet dreams. Os Wachowski eram muito leitores de quadrinhos, eles queriam fazer um filme de super-herói e, no final das contas, até isso. É isso mesmo, né? A jornada do herói do Neo ali foi retratada inúmeras vezes também nos quadrinhos e nos cinemas de ficção científica. E tem a filosofia, como você falou, o famoso mito da caverna de Platão. Eu acho que você encontra várias referências no filme, mas o mito da caverna é o mais claro, o mais clássico. O mito da caverna de Platão seria mais ou menos o que a gente está vivendo aqui. Nós temos projeções, nós temos uma parede. Imagina que nós fôssemos, nós dois, prisioneiros dentro da caverna e a gente estivesse só olhando para cá. A única realidade é que a gente nasceu. A única realidade que a gente entenderia seriam essas sombras, essas coisas que tem na parede. É mais ou menos isso. A não ser que um de nós saísse disso aqui e fosse para cá, a gente veria uma outra realidade. Por exemplo, que aqui tem um projetor que está projetando isso. mais ou menos isso seria o conceito de o que é realidade e o que é uma projeção da realidade também em Matrix. Perfeito. E também vale sempre lembrar que o confronto com a realidade para Platão e dentro de Matrix também é muito doloroso. É terrível. É uma experiência muito difícil porque estamos mesmo acostumados a viver nas sombras. Uma das cenas que eu lembro bastante é aquela cena do bife, tipo, pô, mas eu gosto desse bife. Tudo bem que eu já sei que ele não existe, mas eu gosto dele, eu gosto dessa sombra que está acontecendo. Não me faz mal, estou aqui vivendo uma boa, vejo a sombra aparecendo ali, beleza, vamos embora. Os efeitos visuais, especialmente criados para o filme, eram um show à parte, incluindo o Bullet Time, capturando os movimentos de uma pessoa suspensa em 360 graus. Não tinha nenhum filme que saía depois que não usava o Bullet Time. A Shrek teve o Bullet Time. Outra coisa que foi muito importante, a gente aqui no Ocidente não conhecia tanto o Air Full, as coreografias feitas com cabo. Aquilo virou hoje a coisa mais normal. Ação! E se não tivesse tido tanta inovação tecnológica naquela época, a gente não teria os filmes maravilhosos que a gente tem hoje. Matrix também é sobre a decisão de escolhas. Viver numa bolha de felicidade virtual ou enfrentar a dura realidade, a pílula azul ou a vermelha? A Matrix é a nossa capacidade de fabular e imaginar novas realidades, repensar o mundo e repensar a nossa perspectiva sobre o mundo. Se, no fim das contas, a gente sabe verdadeiramente o que é o real e o que é o imaginário e quanto isso realmente importa, no fim das contas. E afinal, o que é a Matrix? Morpheu revela a Neo. Matrix é controle. A Matrix é uma obra de computador, criada para nos manter sob controle, para mudar um ser humano em isso.